boa noite galera boa noite boa madrugada todo mundo aí agora são 21 horas quase chegando aqui no posto jr mimoso do sul no espírito santo finalizar ali né para encher os tanques que eu enchi na vinda agora eu finalizo aqui vamos com os tanques estourando as tampas aí para chegar até no curitiba né a m437 o posto na m440 devagarzinho aqui galera uma chuvinha enjoada enjoada para caramba perigosa bastante movimento nossa conseguiu ultrapassar os caminhos pesados agora ali eu tô vazio mas o que exige que vá bem mais devagar né porque o vazio é que mora o perigo na carreta está aí andando vazio na chuva qualquer freadinha motiva de um l né que deus livre a gente então gente descarreguei na no serra muito muito feliz sempre que eu saio aqui do espírito santo saiu muito feliz eu falo gente repito o espírito santo é uma terra sabe como receber as pessoas sabe como acolher cada vez que eu venho aqui eu venho daqui eu vou embora daqui assim com nossa grande amor assim sabe dentro de mim porque é o que eu recebo deles ali é o que eu posso retribui-los nossa gente começou ontem por campos ali com a roberta à noite com aline lá o pessoal marinato pessoas maravilhosas que foi deus que botou eles na minha vida já há uns três anos atrás aí que a gente tem amizade também envolvidos no meio do transporte pessoas apaixonadas pelo transporte e admiração né que a gente vai criando por eles pela amizade de tempo já hoje no serra minha comadre elaine me pegou cedo já a gente e fazer lá o exame passamos a manhã toda fora de ficar com meu afilhado no colo ali hoje um tempão querido tá cumprido gente é cumprido tava o cabelinho cortadinho parecendo um homenzinho né a gente tá com um pouquinho querido é só benção mesmo como comadre elaine é é fera marcou a consulta pra mim tudo lá hoje me levou né trouxe de volta nossa aí que descobrimos que era um menino né tava muito sapeco no exame bagabundinho tava gente ó a mão dele não parava o pé não parava todo formadinho menino só benção motivo de agradecer a deus mesmo que a criança saudável graças a deus aí se formando é tentar comer melhor né gente pra ele se alimentar direitinho querido a gente aí depois final do dia passei lá no baía com pulinha lagartial pessoal tudo lá amigos do baía do g a b grupo amigos do baía sempre recebendo eu com tanto carinho tanto respeito galera me sinto tão bem lá me sinto em casa e falar no cafezinho da pulinha né sempre tem lá esperando pulinha querida abençoada nossa gente só alegria essas pessoas mesmo aí botando um lameirão aí baía fibras aí fez um lameirão pra mim que a minha tava rasgada tava feia a gente só motivo de ir embora agradecendo essas pessoas pela amizade pelo carinho pelo respeito sabe por tudo galera e amanhã ainda vou poder receber mais o carinho da minha amiga luciana lá em lavras dos meninos a gente sabe eu sou feliz nessas horas que eu entendo porque de tanta perseguição tanta raiva que as pessoas têm de mim porque a minha vida é minha vida é realmente abençoada é a luz alta abençoada pelos amigos que eu tenho nossa por onde eu passei o carinho que eu recebo das pessoas gente coisa ruim só vem rede social de pessoa fraca traiçoeira pessoalmente o que eu recebo é tão bonita tão bacana a galera sabe que nós tem muito orgulho em tudo que eu conquistei esses amigos que eu faço agora ainda passei ali coisa mais um abraço no andrezinho na aline que então tava todo mundo feliz esperando a notícia que fosse um menino ai todo mundo torcendo né a minha sogra ficou doida também hoje né que ele queriam muito menino muito a placa do posto chegando aqui galera amanhã cedo no lavras gente tá longe aí o trajeto tá longe tá chovendo tá perigoso mas com deus no coração devagarzinho e todo cuidado do mundo eu e meu bebê amanhã estaremos lá fé em deus aí anular qualificar o carregamento sexta-feira pela manhã fazer a primeira entrega no curitiba ali e o restante amanhã ser sábado na bela ver no farroupilha tá bom galera beijo no coração gente embora abastecer seu carrão aqui tá você tá doido tudo que é de bom meus amigos deus abençoe agora vamos ver se achamos uma vaga para botar esse caminhão na bomba da s10 né tudo de bom gente me deseja uma noite abençoada com toda a proteção posto jr mimoso do sul é o que liga tudo de bom